Oração por Espírito de Sabedoria Olá meu irmão, olá minha irmã, prezados ouvintes, gente que ora aqui conosco diariamente no canal da Bíblia JFA Offline Além de orar, diariamente também meditamos na Palavra de Deus no espaço devocional diário, quando ouvimos a voz do Senhor Como sempre temos falado também, nos momentos de oração nós conversamos com Deus De modo a exercitarmos aqui uma comunicação completa, ouvir e falar De modo a crescermos em intimidade e em comunhão com Deus, até que Cristo seja formado em nós Quero convidá-los para orarmos juntos hoje por Espírito de Sabedoria O apóstolo Paulo agradeceu a Deus e orou na sua carta de Efésios Pelo amor, pela fé que havia entre aquele povo Ele agradeceu a Deus, ele disse que não cessava de dar graças a Deus E lembrava daquele povo nas orações dele Pedindo que o Senhor, o Pai da Glória Desse àquele pessoal espírito de sabedoria e de revelação Para que entre outras coisas eles pudessem conhecer as riquezas da glória da sua herança nos santos Que motivo tremendo de oração Orarmos por Espírito de Sabedoria Orarmos por revelação no nosso conhecimento Orarmos para que os nossos olhos de entendimento sejam iluminados Para que a gente saiba qual a esperança da nossa vocação E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos Temos uma herança O Espírito Santo é o penhor dessa herança E para que possamos acessar qual é essa riqueza Precisamos de espírito de sabedoria Vamos orar por isso? Reflita ainda na passagem bíblica do livro de Efésios No capítulo 1, dos versos 15 ao 19 Efésios 1, 15 ao 19 Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus E o vosso amor para com todos os santos Não cesso de dar graças a Deus por vós Lembrando-me de vós nas minhas orações Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da glória Vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós Os que cremos Segundo a operação da força do seu poder Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus Nós te agradecemos por estar na tua presença mais uma vez Com o teu povo em muitos lugares Gente de todo o nosso Brasil e de muitas partes do mundo Senhor, que privilégio Nos reunimos com esse verdadeiro exército de oração Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes Maduros ou novos na fé Nessa verdadeira reunião, nesse culto de oração Onde podemos entrar na tua presença Por puro favor e merecido e graça Por pura misericórdia e bondade Acesso que o Senhor concedeu para nós na cruz Onde o véu foi rasgado e hoje entramos na tua presença Então Senhor, perdoa os nossos pecados Nos capacita, nos veste de misericórdia e perdão Para que sentemos a tua mesa E obrigado por esse privilégio Não há outro lugar melhor, maior, mais importante Mais relevante, mais soberano, mais poderoso Onde há deliberação de autoridade e poder Do que esse, na tua presença No Senhor estão todas as nossas fontes Todas as nossas necessidades Têm suprimento, provisão Senhor, não há falta de nada na tua presença Então estamos dentro de ti E buscamos, ó Deus, por esse povo que ora aqui conosco Pela minha vida Para cada um dos nossos familiares, amigos Nas nossas igrejas Oramos por espírito de sabedoria e de revelação Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento Queremos entender a esperança da nossa vocação Aquilo que nos aguarda, que nos está reservado Qual a herança, Senhor, nos santos As riquezas da glória da sua herança Senhor, queremos entender, discernir Conhecer, valorar Reter, priorizar Ter em mente, Senhor Porque isso traz esperança E no dia da dificuldade Queremos trazer estas coisas à memória, Pai Isso que nos enche de esperança Oramos por espírito de sabedoria e de revelação E oramos, ó Deus, para que A cada passo da nossa jornada A cada decisão Tenhamos espírito de sabedoria Tenhamos, Senhor Jesus No nosso conhecimento Discernimento Retidão Fé Essa fé que vem pelo ouvir da Tua voz, Senhor Jesus Queremos ter o nosso amor aumentado A Tua santidade, Senhor Encobrindo o nosso ser Todas as áreas da nossa vida, Senhor Queremos, Deus Precisamos Necessitamos, Senhor Entender Discernir Vislumbrar Conhecer A sobre excelente Como diz a Tua palavra Grandeza do Seu poder sobre nós Senhor Nós cremos no Senhor Segundo a operação da força do Teu poder Esse mesmo poder que manifestou em Cristo Ressuscitando-o dentro dos mortos Colocando-o à direita, Senhor A sua direita nos céus E colocou, Senhor Bem acima de todo o principado Potestade, malignidade, treva Domínio E todo o nome que se nomeia, Senhor Não só nesse século Mas também na eternidade No vindouro E sujeitou tudo, Senhor Debaixo dos Teus pés E sobre tudo isso Constituiu como cabeça A igreja, Senhor Do qual o Senhor é a cabeça E nós somos o Teu corpo, Senhor Plenitude do Senhor Que cumpre tudo em todos Quanto poder Quanta autoridade Quanta grandeza Quanta glória, Senhor Quanta magnitude Quanta excelência, Senhor Nessa posição Nessa condição E queremos andar, Senhor Dignos, ó Deus De todo esse posicionamento Junto contigo E, portanto, nós necessitamos De espírito e de sabedoria A cada momento A cada passo A cada falar A cada gira A cada resposta A cada decisão A cada compra A venda Entrada Saída A cada empreendimento A cada projeto A cada sonho A cada fala A aconselhamento A cada audição Sobre aquilo que vemos Ouvimos Espírito e sabedoria Que seja filtro Na nossa mente No nosso coração Para que não sejamos Levados Engodados, Senhor Para qualquer vento De doutrina Para que de ninguém Sejamos discernidos Para que possamos discernir Bem todas as coisas Nós pedimos sabedoria Nós pedimos sabedoria Sabedoria dos teus caminhos Sabedoria baseada Na tua palavra Sabedoria da forma Como o Senhor vê as coisas Sabedoria da forma Como o Senhor entende Quer, deseja, pensam Sabedoria, Senhor Para todos os campos E áreas, ó Deus Esferas da nossa existência Da nossa vida Dos nossos vínculos Relações Pai, em nome de Jesus Clamamos que o Senhor Ilumine os olhos Do nosso entendimento, Senhor Para que conheçamos A riqueza Da tua glória Da glória, Senhor Da herança Nos santos Reveste-nos Desse espírito De sabedoria e revelação Reveste o nosso conhecimento, Senhor Batiza o nosso conhecimento Com o espírito De sabedoria e revelação É o que nós te pedimos, Senhor Em teu nome Santo e glorioso Nome Que se nomeia Acima de todo nome Aleluia Amém Amém E amém Deus te abençoe Meu irmão e minha irmã Seja cheio Seja cheia Do espírito De sabedoria Amém Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão Abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado Vai aparecer um sininho Clique nele também Para sempre ser avisado Quando enviarmos Novas orações Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Se você gostou Dessa oração Compartilhe Eu te espero No próximo vídeo Para orarmos juntos Novamente Deus abençoe Um grande abraço Deus abençoe Deus abençoe